Quatro homens roubaram três caminhões de uma empresa em São Bento do Sapucaí. O crime aconteceu na noite desta terça-feira. O bando fugiu para São José dos Campos. Os criminosos foram localizados pela polícia na zona norte da cidade. Um deles foi preso em flagrante. Os outros três fugiram em direção à Dutra. E aí houve perseguição policial e mais dois integrantes da quadrilha foram detidos em Jacareí. Um quarto criminoso permanece foragido. Um homem de 50 anos morreu atropelado por um caminhão na madrugada desta quarta-feira na Via Dutra, quilômetro 139, em São José dos Campos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhoneiro procurou a polícia para registrar um boletim de ocorrência, pois teve o veículo danificado por algum objeto. Ele não percebeu que havia atropelado e matado uma pessoa. Em seguida, a concessionária Nova Dutra acionou a polícia para atender uma ocorrência de um corpo não identificado no mesmo trecho informado pelo motorista do caminhão. A vítima era um andarilho e não portava documentos. O corpo foi encaminhado ao IML de São José. E você sabia que o Brasil é o segundo maior consumidor de produtos para animais de estimação no mundo? Pois é, só esse ano o mercado pet deve faturar mais de 15 milhões de reais. Os mascotes já ganharam até mesmo eventos de moda. E no próximo domingo acontece mais um em Taubaté. É o Dog Fashion Day. Escovinha para limpar os dentes, unha postiça para não arranhar os móveis, coleirinha charmosa, colar com pingente banhado a ouro. Mimos para cães e gatos não faltam nos pet shops. Tem até pasta de dente sabor frango. Mas essa veterinária alerta que para ter um animal bonito e saudável de verdade, é preciso tomar uma série de cuidados. O animal precisa ser vacinado, ele precisa tomar medicamento para endo e ectoparasitas. Rampuga, carrapato e vermes. Todos esses parasitas, eles podem passar para o ser humano, para a criança, para outros animais da casa, outros cães, outros gatos. Então é muito importante a pessoa ter uma orientação de um médico veterinário da sua confiança. A Associação Vida, uma ONG que luta pela proteção dos animais, realiza todo final de semana uma feira de doação de cães e gatos na Praça Santa Terezinha, em Taubaté. O presidente da entidade afirma que outra maneira de demonstrar carinho e amor aos bichos é através da castração. Nós procuramos incentivar a castração de animais, conscientizar a população que a castração é um ato de amor. Com a castração, nós vamos diminuir a população de animais abandonados em nossa cidade, que as pessoas não sabem. Um exemplo, uma gata, ela pode entrar no ciro a cada 20, 30 dias. Mesmo amamentando, ela já fica prenha. Então, tem que realmente castrar o seu cão e gato. O mercado pet deve faturar esse ano 15 bilhões e 400 milhões de reais, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação. O Brasil é o segundo maior consumidor do mundo. Só fica atrás dos Estados Unidos. Para agradar os bichinhos e também os donos super corujas, esse shopping de Taubaté realiza no próximo final de semana o Dog Fashion Day. Teremos várias atrações aqui, como desfiles, competições de dogs parecidos com os donos, com os proprietários. Isso acho que particularmente vai ser muito engraçado, porque você vê o animalzinho muito parecido. Isso já rola na internet, muito forte. Então, a gente vai trazer isso para a realidade do shopping center, de fazer essa comparação. A gente vai ter também uma rede de profissionais com estandes montados aqui, para dar todo o suporte para o seu animalzinho. E o nosso interesse é trazer a família para dentro do shopping. E o Dog Fashion Day acontece no domingo, então dia 10, no excepcionamento do Via Vale Garden Shopping. Das 9 da manhã até a 1 da tarde, a entrada é franca. O Banho de Cidade chega ao fim e hoje, excepcionalmente, eu lembro que o Banho de Cidade, segunda edição, vai começar mais cedo, às 4h45 da tarde. Isso devido à transmissão da Copa dos Campeões da Europa. A disputa será entre Barcelona e Milan. Jogão, hein? Acesse o nosso site e interaja com a gente também pelas redes sociais. Vem aí, vale urgente com o Tony Blade. Boa tarde para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho